E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSlogAD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10, eu preciso agradecer de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo de ver ter vídeo novo aqui no canal RivaSlogAD Então bora fazer o seguinte rapazadinha, bora lá reagir as batalhas insanas, hein? E vai se inscrever no canal deixando o like, só bora, só bora Acelero pra ensinar os tirinhos, se você não quer aprender é na base de bater que esse moleque é doutrino Tua sua levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino É, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho, se é que joga posse joga dinheiro no lixo É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem não capricha Eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Boa, vai deixando o like se inscrevendo, só bora Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o Quilos Mortais, mas sua levada acima do peso Lego, vou, 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 yeah, 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 yeah Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, o corta feito num canibete Final da batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, o flow é 777 Cocę no céu, só que agora eu vou saber, sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou, que cassino de você? Nói tá rindo, virgem felizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá se fudendo, você tá enfeitando a nova aposta do ano! Você tá entendendo, improvisação, eu tô um pau e é nessa discussão! Vou mostrar pra você quem tem a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje eu que tô caçando! Excelente caralho! Excelente caralho! Pô, 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 pô! Pô, 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 cê voltou pra casa aí é bolado! Volta pro casa aí é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que felizmente cê saiu amassado! Hoje vai ser difícil, chama um Elta de jurado mas cê fica... Aí eu cê não deixa no meu pé! Cê tá ligado, nego, você não zé! É que você se abacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha! Pabô, papô, papô, cala tua boca Calma, mano, que é minha vez Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês O newbie colocou o oclean Vai dançar que nem tem folho E por quê? Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara, infelizmente, vai parar no chão Porque, infelizmente, a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que esquece Falando com a dividida Calma, nego, sua rima é escrita Cê já tá ligado, eu já tô no seu fim Certeza mesmo que isso é o mais forte, zayatim Decorada, agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só em geração Vai, agora é a vez do meu irmão Então, ei, ti, ti, ti amassais exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me carar com esse olho Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorão, o JP é o Leblon Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon Realmente, porque na praia cê faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra você ser o rei do flow Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é uma dita Quando eu parei, você era o Murica Mas quando eu voltei, o puto de Paris Não sei, mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treque É o João Pedro Treque Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treque Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguinho agora sem virão freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos E levanta a minha game TBDA, ITF, MS E eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não, isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno, você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario, tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro vai falar que ele faz manobra Joias e joias, eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra lá do infinito Só que eu vou fazendo, essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joia Lembra que pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Você é um cuzão Já que você é tipo a branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou ragar no meio e conga vião Não pergunto e pôr Eu faço a mão Esse é o exemplo de como cê é bom Mas você perde nesse tom Igual o pai eu faço um som Faço uma levada muito nova Eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um foi de lei E se entregar o vídeo pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Cê falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Cê tem a cabeça grande Da hora Headshot Faça o acerto O que eu vou fazer Messa levada Cê fica até parado Faço aqui Máquia improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Cê não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram Que cê gosta de seguidores Aproveita e toma Aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então minhas rimas Cê não refuta Eu vou fazendo E hoje meu mano Cê vai se esconder Até porque hoje Não é batalha de dupla Você não vai se esconder Lá na saia do JP Eu quero ver se você me soma É um ditão que cê fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Cê fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil a família Acha você Então vem com essa Cê me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca Você tá bem? Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Breno Se aponta um dedo Apontei um dedo Apontei dois dedos Pra você ver Que eu não temo Minhas palpebras Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Tentei um dedo Tentei um dedo Do Shade Acho mal foda que você é cartomante Porém a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Esse mano Na minha frente Eu não te vejo Como um oponente Cê falou de matemática Contra o Yonggi Essa aventura de pincel não é um equivalente Pra ver de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou impoterusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me pede e ficava igualzinho a medusa Medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como o jogo é uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito É sua oitava final Já entendi Só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava ponte Perdendo pro oitavo anjo Noooo Eu já me assustou meio peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, Vi Você não é exercice Sabe que eu picoto Vou fazer no mano Vai pra puta que pariu Vão denunciar a live É claro Tá tendo agressão infantil Vem 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 que vem Sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mede sua postura só que sem nada Não meto a minha postura mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubidei se esse adulto e hoje você conversa com a minha mão Tchau Você tá sentendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker que se foda sem Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão porque eu sou deitara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Uouuuu Uma nada Sabe que você é um MC de enfeite Tá dando boa em ponta de faca Você enfrentou o Breno na parede Você é o Pen Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara Eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a Tim ali pulando Uouuuu Eu sou Deidin Eu sou o Deixirã Você tá ativando Um piaco gun Só que raça como raça Isso é clã contra o clã É clã contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vim do gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuro Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Uouuuu 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 Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia Imite pro Pinóquio Fugir da sua casa Uouuuu 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 Eu passo fumando que peste pra fumar Sabe nego eu vou encaçapar Hoje nessa guima agora eu boto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme tem uma bomba na sua boca Uouuuu Uouuuu Eu te enxergo com os ouvidos É Uouuuu Eu te enxergo com os ouvidos Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo somente você tá escutando Tá Uouuuu Vai matar Sabe que hoje a rima rima que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Uouuuu Eu te enxergo com os ouvidos Eu te enxergo com os ouvidos Mas eu te enxergo com osników Você vai teater E eu te enxergo com os android Nossa senhora E oипro E em cobertura Te enxergo com os indianos Que as rees conseguiram Que meu teu прин nuts Os bebés E meu 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 diesen Linho Pó there eleitary Like Na Rapture Você não te pertence, sabe qual que é o problema De Guarulhos você não pentece Hoje nós arrancamos o seu crânio E mandamos um salve pro crânio Guarulhense Seu crânio de vermelho e se fulte Eu já peguei Que te matei Você tá ligando agora, você se fuleu Por que tem sua rima mais aberta Nesse vez você tá se fudendo Veio de vermelho, puta, um black Pra tentar ganhar de mim, você é copião, breu Mas você tá ligado, não comparo Você tá ligado, tchô, tchô No frio, eu já tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação, faz alguma coisa Por que o filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora está aqui, que é um fuck Base, base, base Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque Abrago de ideia Mas eu rio bem, compoteia Ok E eu rio bem, compoteia Ok Eu já não tenho ideia Barra-se, barra-se, barra-se Barra-se, barra-se, barra-se Vem roubado e te carreguendo na roda Minha dívida tá paga Corra, velho, corra! Corra, velho! Corra, velho, corra! Corra, velho, corra! o atapa que verso diplomisação de rima você nunca manja é o Kenan e o Kel junto refrigerante de laranja o que é o meu bigode Eu não sou um nerd, eu não sou um horror, outro amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor para mim Foda-se, agora eu quero um pódio Põe muito tempo, eu fui um amor Agora vai vir que o gosto do meu ódio Olha meu dedo! É desse jeito que eu sou criativo É dedo na cara e foda-se você trazer Barreto Comeditivo Eu adoro esse esqui Adoro esse é o nome do personagem Na variagem e percebeu Que você vai se fuder, você morreu Tá sem maquiagem, sabe qual que é o problema Na improvisação Eu vou te dar um abraço Com o Dereck no perdão Você dá um Dereck no perdão Você pensa que é meu amigo Só que é maravilhosa a visão Seu abraço não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? Rap improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se! Eu quero o seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual que é o problema da improvisação Cago purificação Ou te separa no chão Eu tô tipo um tiro a Enfim a mão do seu peito Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio da cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou! 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 Yeah! Yeah! Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Não! Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema dessa partida? Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida OOOOH! OOOOH! Aeaiaiaiaiaiaiaiiii Aeaiaiaiaiaiiiiii Componentes bons Chegamos na final Tô ligado Já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vi pra elogiar nem passar pano Tá ligado é a final E por isso mesmo mano os fico amassando É a final é a final Então a gente faz no instrumental Dessa vez eu não vai estar calabante Porque hoje mano é 4 rugao Não sou que eu era massa bacana Eu não faço street face skate Eu só vi rima nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo no fim do resumo Não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Você não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque se apanha Porque o Prado aqui tá na linha Se é a sepsia remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones sentando e assistindo A luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Se você conta com o PC E com certeza você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora você tomou no cu Você não viu meu rugal nem o Joey Você só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha Ele é um PC você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Vai deixando o like e se inscrever no canal hein rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui hein Vocês já se contaram que não tem o porte The King or Fighter é rei disputadores O Kroi e o Prado são os reis da Norte Por isso que hoje no beat o Kroi já te bate De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Combate Mortal Morte do Protagonista Seja um bem vindo espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um povo Cala a boca a tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um fatality antes da luta acabar Se desruval se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas com a prevotente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal! Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá do canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo play 2 porque começa na matrix Termina na norte Falta de postura mas agora eu corrigi na elegância Eu corrigi porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então croi melhore Faz a rima pesada e manda um brimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você pedica a putaria Só que cê manda quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Do imunficial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama rima de merda Tu escondendo a sua du... Aí ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim mano eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou a alice Cê mandou agora Cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Sim eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o vinte e seis E você é um bota Cê tem vinte e seis com vida no peito E eu sem morte nas costas E tem da mãe no afinta Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem vinte e cá Não tem no seu Porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o fã Entendeu? Porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte cala da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playstation VÔ experiential VOW VÔ 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 Então agora apanha E perde protagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida VÔ Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida, a batalha acaba agora Foda-se, o Indur e o Famashiro Isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora A legalidade, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se, o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Enquanto cê tá nas costas do magrão Estudando que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá no regional Em 2018, era dois moleque afoitos Mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz, mano, eu vou pra cima A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá Fundo do topo, ô É desse jeito que é tudo inverso, tanto faz Porque é sempre um dia após o outro É, é sempre um dia após o outro Se junto ao que você falou tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma, por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Pô Beat Vibe... não Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana pra ser lê toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Aê, você tá achando que você é um monstro Debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar Que sua história é de um diário De um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Você sabe que você falou até certo Eu te digo que você Fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! E já era Mano, eu tô na terra Fala o Pai Taquera Tá ligado que você se ferra? É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, um degraude Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Aê, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se foda o drop E também quem é do tiktok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no tiktok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto tão bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou Contra o Apollo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi a suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente Torceu só pra ter o presunto E eu não Fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu Que eu sou uma vela acesa Você tá ligado Que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá Mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje Vai derreter nessa chapa quente É E não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza Ele não tem peso Ou seja Você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap Eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende Que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo Fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir Essa rima aqui Você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante Que dá a chapa quente Aê cuzão Eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área Eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora pra essa gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nove Você tem mó visão de pombo Pô Que desaginação Tá ligado que agora Você vai pro chão Fora assistir o tiktok E a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Fala sua boca Isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo A visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora Esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho Pra fazer o meu doze A louc dibote Quarto round Aí Aê Primeiramente é mó satisfação Aê rapaziada Mó da hora Chega aí ser campeão Mas A batalha no headbop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É Pra lembrar desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cusão Muita hora Viver esse momento Nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez no regional que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo, afinal Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias quantes, várias métricas, estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo é nós que tomou o show Que hoje em dia tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias mandar rimas no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça eles pensam que é louco Tipo carro que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história Que isso salva a vida, uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora E o agora tá sendo bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa Além do que passou, além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue eu nunca vou dar boi Boi Eu sou a mesmice e foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falasse eu te visse antigamente A pensar que é um rival Atualmente a gente cola é parente ou é de igual Você tá ligado? É muito legal colar na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos, nas rimas, nas punch Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui e conseguir prestigiar a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha, pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho, eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas quando eu não tava pronto Colama que caralho é valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar do mesmo jeito e não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria que a gente compartilha É muito foda a batalha ser um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem recorde, só querem business Guinness, tipo o Guinness Book Caralho, eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jayaluk Ó, que ideias que hoje não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasque eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família, isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém, fechou? O que é isso que eu te falo? Eu tô pesado agora com meus versos eu te abalo Cachorro caramelo, a rima não é primata Eu nasci ser humano, não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo, cê não é de raça Eu vou ir mando e dessa fase, cara, tu não passa Então meu mano, aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, CD, pedigree Eu vou fazer você deitar, rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o madame, sou o cérebro, então eu estou em pano E você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você fecha com quem tá na carrocinha Rima, só a técnica Não adianta acelerar, falar que tem flor, mostrar sua médica Falar do que conquistou, do seu passado, que se foda Amasso você e essa sua historinha de merda toda Respeita quem é a rua E rola só na vez que há a rima que possua Enquanto fominha você nem sussurra Não pensa, e quando for rimado em cima do verso que compensa Comédia na seletiva não brota Cê sabe que pra mim cê não passa de ser um boroca Nós é esteite e larde O bagulho é pique e o Tony Hawk De rex diz a noverma o barulho é calque Isso que faz, calma terceiro Mas segue tranquilo porque eu sou verdadeiro Eles cortaram o rima aí pro estalheiro Quero ver, mandar seu pé Ela cansei desse papinho Então abra o seu ouvido que você vai escutar Cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar Ah, na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho Quem eu orgulhei não acha Tá ligado? Então escuta, falta a trua Fala a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz é hipótese a crua Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua Então acha que o jeito é que eu sou humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se cê não acha isso, na moral, vai se puter Então cê tá ligado? É isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Calma, tá em choque? O mic tem que ficar aí na sua mão Só não saber o que cê fala, agora não vale cê falar que não Porque todo mundo viu, meu parceiro se acha que cê ima bem Ele fala sobre ajudar, só fala isso enquanto cê ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixa Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça um papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Tirimando Esse moleque só quer hipótese Quando cê ajuda alguém de coração mesmo Cê não precisa postar stories E quem disse que é posto velho? Gol, 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 Gol Isso que é foda né? Gol, Gol, Fima Então vocês me explicam como vão ajudar Se não ajuda tá errado e tá errado se forçar Então faz o seguinte, aqui, sem veneno, e quem te reclama, arrombado, ajuda você mesmo É um pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado, tá errado se postar, única coisa que não tá errado, arrombado, é só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano, e mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se f***, você tem que pensar assim, a bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um time de negrão, mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado, porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Isso é que eu cheguei Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se f***, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros Vem pra matar Na verdade pode olhar vida que cê não vai passar É grau que cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha volta tá aposentado Não adianta, cê não manda Não sei como é que arremia, o que é que sua alma emana Só que a minha é luz, por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Cansou fazer que é assim que funciona Que é rima, pra f*** olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória Vai deixando o like e se inscrevendo, rapaziada Todo dia eu vi de novo aqui Tá bom Quem falou pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço frio Vou mostrando, não, não, não Aposentador de MC Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria, falta duas Olha só, faço frio Aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrega a minha cruz Vou ter que concordar Nessa até faço jus Porque a vida é doce Não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha Ela é o mestre, ele é Jesus Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é Maria, estrela Maria que rima Maria daquelas, daquelas com as outras Você é Maria que faz uma boa Ou você é Maria das que vai com as outras Eu pergunto Você decora, eu respondo Sabe, meu mano, pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima O que que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo aqui no frio Você é Maria, estrela e que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Eu faço o meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema, vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o R.A.P. Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round 3, 2, 3, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Eu vou trazer a prova disso nesse h Torre Ah então Os questionamentos que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De Rio? Não fez名 programming Vou te matar e de fica igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa Carcool Três, dois, um, rima! Três, dois, um, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mão da rima, mal que se fudeu Você não percebeu, já era crau que você perdeu No momento, achar que você era boa, eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada, na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa aposta, você perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas com quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando o meu free Pelo visto, você esqueceu o que é ser um MC A noite, pai, satisfação de sambar E por isso, nesse momento, mano, eu infelizmente vou ter que te matar Tá ligado, mano, a sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em trás final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano, eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado o quê? Eu vou ter que te dizer Mó satisfação de sambar E você é meu irmão Como Jesus, que é filho de Deus Te respeitar é cumprir a missão Então, eu demonstro respeito Mesmo assim, vou te bater E de quase, meu mano, me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parecido do terceiro Cê vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Eu tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar cê pra morrer Na batalha aqui não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas, mano, eu mato que é com sangue frio Cê tá ciente que nós tá pela terceira final Seguida aqui na Norte Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta você vir com essa estratégia De começar calmo E depois, quando volta pro cê Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima e poder apelar Mas, meu parceiro, o primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar, eu sei que cê ataca Mas, pode vir que eu não tô nem par Bate palma à batalha da Norte É só Muito obrigado, Norte Mas agora é sem corte Essa é a final Cê sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro Que eu sei que também tem o potencial Só que, mano, cê sabe que eu vim fazer Minha pistão e o bagulho aqui É, sem passar mal Porque não vem dia a gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Gostando pra você, mano Que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas, meu parceiro, aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão você vai querer inferar Mas, meu parceiro, sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco, pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Cê pode pagar de faca Sua panela que eu tenho molho Cê disse que minha missão era morrer E aí cê disse que ia matar ia ser você Por isso, parceiro, eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Cê desacredita até do gente E por isso, mano, eu te mato, né, gente? Tá, gente? Se liga que cê apanha a madrão Não pode rir Rima e não diz nada Descadrão Eu vou te abençoar um decedão Se for eu tô pegando que você é um patilão Ele falou até que te espanca a minha banca Por isso agora, mano, vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto que é tudo certo Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir manda a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se cê não entendeu Por isso nem sabe Você bateu ruim Em vez de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Colar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o oh Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você É que você não foca na rima E você só é famoso Pela onomatopeia Onomatopeia que é o Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo Eu pego o microfone E ela é como uma espada Que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo O corpo desses três otários No enterro Realmente esses caras Eles são fracos Eles só vão rimar Com a onomatopeia Mas é difícil Batalha com o MC Que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic Isso mesmo Vai tomar no cu Mas Akima foi uma bosta Você não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente Essa bandilária não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC V-Ros, V-Ros, V-Ros Mano Brown Nunca vai se ele põe Eu te mato V-Ros, V-Ros, V-Ros Por e fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derrama Vestido de freq Agora é Agora é Vestido Lembra o nome do cara É JP Caraca Quem tá é nóis Não sei se tem mais Mas cê vai Apoiar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zic, Vi E também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 ganhamos Hoje é o Super 3 Acabei de desgravar Lembro Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou Breno tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Postura, rima E muita conta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro Bruna de novo Que hoje eu faço Cacace e arranco o seu olho Ele não é Pedro Tic Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel Minha gente inamor Que com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe eu acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK Fala em D7 Meu peixe tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu é o trio É o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento E o sem tamanho Que 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 É o Faber Três Dois Um Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotilogue Vou falar do que um desses comédia Um branco e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara No improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí japonês Tô chuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Sei na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o fim Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário É pode parte E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os bichos ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Vai deixando o like e se inscrever, né, rapazadinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto, hein Bora E você correu na seletiva de imprensa Mano, vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yubi Pra mim é um playboy Você topou com o Mr. M Tá ligado? É um anti-herói E agora você tá correndo Playboy Você não atacou Por que tá correndo? E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade faz isso No MT de trio E cê maldade Eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy Que nós é o trio da família Blá, 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 blá Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Yubi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia Você vai fazer o quê? Tem mais Tem mais Tem mais Tem 1, 2, 1 Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem devia estar aqui Desenrola Bate e mata as MC Esse que é o esboço Sabe Que eu Não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só um esboço Tik Tok não Porque é o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó Pra ver se atar forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversário Sem educação Faz barulho Bateira da norte Tá no pit Que é o que do tric Até o quente cai No doxilique Cê tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fugir Eu tô na sua frente E aí vai fazer o que? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da merda da sua decorada Vem, 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 rima de três, dois, um Ele não rimou Só travou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Em Xamuel Busca o seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, Chloe, não quis Nem melhor do que você Não Então pode, país corto Agora ele quer vir falar Do nome dos outros Eu prefiro o Chloe Que eu vou te dizer O prego é preto que frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corada Você não tá vendo Que você tá perdendo E é bonito que só vai vir Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o chamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o chamuel E é por isso que você é um chacota Chamuel com siri na cabeça O autor da sua derrota O autor da sua derrota Bate palma, batalha da norte Tá ligado? Ok, ok, oh, ok Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o som Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria? Se tá entendendo Calma, porta Que eu vou chegando Te passa e passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Praga Me dá praga Que eu vou chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não Talvez não Só que hoje eu sou Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso você não tem seu perdido Entende? Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Você não passa Eu trago versado Sua vida tá na minha palma Conhece Sem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Por isso mesmo Não mantenha sua esperança Sinceramente Você não avança Hoje você vai sobrar Pega meu cantor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe que eu não perco a ninguém Por isso mesmo Que agora não se espera Eu mando bem E agora que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final Eu falo gang gang Vai Sem saber que é assim Sinceramente A Maria vai causar seu fim Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O plano seu novo filho Que 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 Ei 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 Eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então você Fica no hoje Eu faço Porque eu tô na fissão Você sabe que o verso Hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Eu vou Fica no Eu vou Fica no Eu vou Fica no Fica no Até porque Hoje não bate Pua parte Sem calma Que eu chego Acabou Chama o gatilho Então você calma Meu parceiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe Que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo Você insignificante Eu mando Speed flow Eu sou filho Do cante Não confio Que você falou Eu não sei se é Quatro ou dois vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês Tem uma semelhança Por isso Que eu não te ouço O maior campeão Da aldeia E o filho Dele Tá dentro Do bolso Eu tô dentro Do bolso Você sabe Que hoje Rima Você não porta Não tô dentro Do bolso 500 conto No bolso Toma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço Um improvisado É sério Você tá Vindo o bolso E se fudeu Acho que ele tava Furado Ele não tava Furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois você saiu Pra separar Na sola do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende Que cê não é fante Vocês gritaram Então é isso Rima Clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima Clichê Que cê quer O verso Compara Tô debaixo Do seu pé Meu braço Vai na sua cara É rima Clichê Esse é o momento Minha mão Vai na sua cara A sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1 Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade Você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Tá apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel Eu vivei uma batalha com um delineado torto Por favor, eu entendi rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Tira o cara Faz barulho, hein? Eu tenho um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa aqui na verdade Eu não preciso se gê Nem na rima Eu não sou diplomado Cê entende que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já cego agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele passou de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, carça, que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então cê calma, cê falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu faço, que eu faço Isso daqui, meu mano Cê sabe, cê vira freguês Até porque sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então cê calma Já bato na mensagem Cê calma, mano Que essa barra é a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas Treme atrasado Doendo em controle Não virou um meme Tipama, bate, palma Jurado, jurado Cê tá tremendo Até porque eu vou rimando Eu não tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui É a sagacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma, calma Calma que agora eu vou te batendo Você sabe né, meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma Que na batalha Onde você me rita Não é o Mintolás Na batalha Você não mita Então cê calma, parça Que hoje eu conto com a ira O Lino é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano Eu vou provando Que eu tenho gravato Até porque já cortou Beleza, sou MC Então vai aí Você é foda Quero ver fazer seu frio Na verdade, mano Você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente Eu já faço Por cima Fazendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe Que eu te iludo Ele só tem speed E float dentro Eu tenho conteúdo Agora Eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é a representatividade Ele falou Que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fechado Você não tem ideia Feia Ele falou Que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam Na Ute Bate o palco Parece que agora Esses caras Querem colocar nós Aqui de novo E é por isso Que cê sabe Que eu te admiro Mas eu não pago Seroso Simplesmente Pelo fato de que Você sabe Que hoje vai cair Seu queijo Hoje eu mostro Com a praga Da brasilanja A praga Fora do eixo E é por isso Que agora Cê sabe Que mano Eu vim aqui Pra te matar Simplesmente Pelo fato de que Minha cabeça Mano Não vou abaixar Eu entendo Que você até é bom Só que agora Eu vou te falar Não adianta Você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso Que não adianta Especular Ou fazer gestação Simplesmente Com a gesticulação Que eu te mostro Na improvisação Tudo que eu faço Cê sabe que é bom E é por isso Que eu tenho dom Faço minha rima Somente de fritar E porque eu ensino Você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma Parta do céu Pra você ter Como é que ensina A fazer som Se eu faço na porra Melhor que você Ela falou Que ela é ti Fora do eixo Hoje cê leva O gancho marmanjo Vai ser ti Dentro do queixo Tá entendendo Calma Eu vou chegando Eu que vou calma Até porque Eu te pato aqui Você pera Sabe que eu falo Calma Até porque Cê sabe bem Que hoje na rima Cê é indigente Fala que não Vai abaixar a cabeça Não amacha Eu te mato Aqui na minha frente Tá entendendo Olha como eu faço Sabe que a verdade Tá inibida Como é que vai abaixar A cabeça Te mato Com a cabeça erguida Tá entendendo Mano Eu vou chegando Hoje cê fica Caolho Como que bate De cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Ei Eu tô te batendo Mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato Eu sei Cê falou que é Espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu tô limpo Toma aranha Prefiro subir magoia Porque eu sou original Então É que eu faço Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque Eu vou provando Mano Que a verdade Hoje é quem se encara Ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira homem areia Que eu te topi na parede Não Você não é um pitacona Na parede Até porque eu fumo A minha origina Ainda dou um dois Você vai entender Por que agora Você não é homem aranha Porque no seu gibi Eu te mato depois Se a gente fala O fato de que eu Fazem proibição Você sabe que Você vai à lona Nós já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um favoritado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a fata é Não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com todos Faz Move Move E agora 3, 2, 1 Você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de homem aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fudida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Na voz do Duende Verde Mas eu já mando Nesse cara Nesse Onde Se você te perguntou Fator de que você não é bom Quando você tromar comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai tromar Para mim na Ilha do Sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar Eu boto na bota Não botar na bota Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você... Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos YouTube E é por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino Para na toma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é Mr. Daniel Não é Mr. Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família Na tela da norte Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nóis que começa Já que vocês tem medo de dar a cara A tapa Tá tranquilo Eu boto aqui Eu não me dá sítio no mapa Cê me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo de vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Sem cruzar no chão Acha que é bom Cê é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cês tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza é que eu vou Mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu Caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar que nós é birimbia Você tá mais chato que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do correio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Coda-se os boys Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode par Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, rima Sem estudo só revolta Não é nada arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra fita que eu falo Do improvisado Cês não escutam Cês tem o pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende a parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente É só o creme Por isso mesmo Que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá fofo Por isso é o campo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde É ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda a medalha Pra esses postafados Que eles atirem Atrapalha só Aflalde e abra a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque a MC não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir Que minhas contas em casa Já vai dar faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando E o caché é os cara que me detesta E aí, e aí Foda mesmo É isso 3, 2, 1 Foda mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora Da tristeza dos outros ainda em desespero Porra, então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre falar em proporção E falar em união Mas infelizmente Falaram que é patro Você falou isso As palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai topar uma pá de porrada Cê sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de boca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não faz queira Porque na verdade Você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Doss alta Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade Não tem como você fluir Parceiro Cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Tô chegando Que essa aqui é a sessão Só que na verdade Parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Aqui vai dar pancada Mas na verdade Sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho Que você é um adversário forte Cê é o bravo Só que eu sou a brava da norte Não importa Cê não entende que Na verdade Cê não é inteligente Só que na verdade Parceiro Cê é prepotente Cê quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Se machucar Mas é legal Que eu ouvi te vira E eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos seus dentes Eu sou o bravo Cê é a brava Mas cê é no rimo Que eu rimo Então você se contenta Em ser um Prado feminino Não sei o que você é bravo Pra me dar Porque você toma bala Eu sou o bravo Cê é a brava Eu sou o Prado Cê se acha prada Eu não sei o que você é pra alisar Porque o Prado vai bater em você Cê tá ligado Que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso Tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Cuida de eu seguir improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano e eu bailo Igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Você não ganha porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que você perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você não acertou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por que? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de vindo UOOOOOO Vai vai mano E aí E aí E mais em 3 2 1 Rima Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora meu malo Pode ter certeza que Sua cabeça agora é já Eu vou botar na minha mesa Eu preciso ali me encarar Cê sabe que agora é o faço de ver Pode ter certeza que eu vou matar E você ir encontrando qualquer MC Você é debochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 hora A hora que a lei vinte te volta pra dormir É, não me entende Agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo travou na minha frente E eu já vou matando agora meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar E eu olhei para um prédio de luxo Só que na verdade mano você tá ligado Que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa p*** que eu vou matando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu frio Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tjuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate Porque eu vou te mostrar que criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap, pelo drill e tá pelo bumpep Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca aqui ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que você era aqui Eu só sento acostumado até com isso Mas no final de tudo Eu tinha entendido calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui e rimar com calma Filho, eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando, mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você prestar atenção Que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Da terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Vem, vá Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Na próxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Vem, vá E da nova geração Seram meu mano Você só conta a vantagem Pra você ser rão um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que vir tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora Sabe eu tô como Só que na verdade, mano Eu na batalha Eu não venho até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala Só que na verdade Unicora de trono Vou caspar a rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só comece com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuísque E assim, Belão É o clube da Zuin Que serão que nós Tenhamos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha Mano, você tá ligado Que na minha frente É que você não feija Porque só que na verdade Unicora de batipique ou ninja Só que na verdade Mano, a sua rima Aqui era ridícula Junta a Levinsky e a marinha Que não dá um, Nicola Corazão 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 Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode dar uma barriga Porque quando eu tô aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicola Corazão 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 Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora eu gosto de seu fim, pra ajudar você, é Maria, e somos eu, e pode desligar a mim! Tá ligado que eu sou diferente, você é um breakout, eu vou fazer um burnout, o abacão vai ser na sua mente, que eu não me corto com nada, hoje eu deixo na porta empilhada, onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala, eu lotei a classe da sua escola, tem vários alunos me assistindo, e é por isso que você não tava me assistindo errando, porque eu suspiração pros meus meninos! 3, 2, 1, RIMO! Você já sabe que nessa escola você vai reprovar, até porque não vai ter como, sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer, se eu for dar o meu filho na sua escola, ele vai ter desgosto de aprender com você! Porque você fala muito, mas pouco você faz, você tá rodando na minha frente mesmo, você tá achando aí meu parceiro, que eu tô feitando? Eu já faço a rima meu parceiro, você falou que é o prado, que você é o inimigo, aqui eu vou além! Parceiro, você pode ser o bravo da norte, porque lá na zona sou otário, você não é ninguém! O meu caminho, você já sabe bem, se eu rima eu não tô sozinho, porque eu já pisei no cravo, já pisei no espinho, e hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho! Que pacha que é bom, mas pra mim você é sapagão, você acha que cê ganha, mas você não ganha não, e tem uma diferença eu vou dizer, que eu já vou mexer em cadela muito mais folgada que você! O que vai ser o que vai pra cima aqui, eu quero ver, o que vai fazer, você sabe muito bem, com certeza vou te encher. Já aprendei vários inimigos e eu não prendo pra você Não tem como, calma lá que eu tô somando Disparando verso raro na tua cara, eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe, eu não falo de igual Tá moleque lá da sul, cê quer flor de preto só Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira, cê tá ligado, eu vou te curar Que nem uma peneira, a sensação que anda na trincheira Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull, eu não ando de focigueira Eu deixo o round ir embora, eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino Você me tirou da jaula como uma Aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferrecer, você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 Marra! Quando eu tô dopando na sua cara eu tô chutando Siqueira mentir sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fucilheira Então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E que o que eu faço, ontário, é natural Eu não faço um pão Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em toque de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio, não Eu não faço cara de susto quando eu rio, não Eu não faço cara de susto quando eu rio Então cê vai pra trás Porque quando mais você rio, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na sua cara tipo uma n**** Uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me enganar Tá sem um pra você, pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não ganho pra ninguém Cê tem quatro rimas, quatro braços tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pá mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, cê inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem GOOOOOOOL GOOOOOOOL Frente, Fase 3,2,1 RIMA Cê pode ser o coro, só se você clama Sinceramente pai a rima você nunca cura Cê pode ser o coro, não sou quatro braços sobre dez Mas vou ser o coro quanto eu tô rimando não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai se sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se pode desafiar Eu vou te chamar, cê tô fudão Agora quando o Pedro na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha ponte você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E eu já vou avante, já aqui é pra analisar round do Prado Todos eles são assim, tem só uma ponte Mesma terminação, eu fui uma fita com você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que eu fiz se persa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Aplausos O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, eu tô me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cês tão observando Saia sorrindo Pela minha vitória Mas tá na final é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na entubinação Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez over school A nem o beatball Não é verdade Nada, eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai dali, é de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar Semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora parece que não tá forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da zona norte Ele tá matando a zona norte E por causa disso é sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na zona morte E tenta isso Não tem a fita Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O super potente é o primeiro a descer Eu não sou pressionante Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o estender man Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu tô sem cara, eu tô sem cara, eu tô sem cara Eu tô sem cara, eu tô sem cara Eu não quero menos de assombração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente de Jufre Agora eu tô com amor Aí gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, cê vai pra fila do Suiz Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe já me animando Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha a que Tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Você botou seus tracks pra jogo Mas se você tá achando que Cê ganha do Black Cauts E no nobreza Cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como Tua rima na seca Não vai ganhar de nós Depois dessa boa moto E vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada É o Tarzan É Eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa aceitátil Muito verdade Só que na minha beat Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar Eu aprendi com você Aprendo já com você Cê sabe que agora Tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brontando do lado Cê tiveram lá no seu pescoço Só que cê é negligente E essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando Lá da frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Cê é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê fala de pirata Seu flow é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de Maia E navego os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me caranjando sua amiga para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Bate bom, a bateria da norte São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te ensinei Barreto e Doprê Eu faço Que você sabe vou esclarecer Sem maldade Cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulhos, JP E no segundo lugar, Barreto e Doprê Barreto e Doprê Eles não ganham do Mano de Kral É que cê sabe que eles não pegam esse round Manda Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base E te brinca da frase E o JP te detonou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela, seu trago Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Desvante de fogo vai A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a E parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, JP Vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele não ensina Tudo que sabe Pra me sair do descanso Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é uma cidade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não quero mais ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Cê tá ligada a time elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Pais Sabe de nada Que eu já sou baixo Que o bitch te bate Tipo o frecote da gringa Tipo o bitch ouça mais Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Oh Gente, se eu sou bom no flow Reclama com o DJ Mas não comigo É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio De quadulhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quando eu Trofei no bitch Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara Fica conversando Tá pedindo ajuda Do amigo Que não tem rima na boca E você Se tivesse Não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Num free Eu tava conversando Repete Não entendi Aê Rima Véia Que Você tentou mandar Aqui para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Do que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto fala É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito É pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí então pre Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma pera lá que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe que eu sou quente Como eu nunca te pulava Tipo lava Só que Passa a sua casa Você vai lá E o Breno vai rimando Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava Menos um Breno Você é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço freestyle E aumento o nível Até porque você não é magma Nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo com um emissi demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebro ou opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Fala de bem 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai eu tenho muita letra Isso é bem 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca Você vai virar pesunto Isso era bem 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque você não tem rima Você brinca de penteca Quem nasce é o bem 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué É ponteira negra Tudo bem Só que na batida Eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiprosa Até porque Eu vou te ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra É o caralho Na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cês só fala de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra Eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Aham Ah Fê Com 13 anos Fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu tô inicio ao fim Black Pantera Tá vi Melhores MCs mirim Tem lino e Lil V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Azainha Azainha de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Da do Thor Um porradeiro de neve Eita porra Black Pantera Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o Floodboop Epi em 2020 Toda vez que você me tromba Mano, você toma uma surra Para, Alevins Você é fraco, parceiro Ih, eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido, ela tá perdendo Hoje você tá se fudendo Pantera é o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar, pai Vem, vem, vem Vem, vem 3, 2, 1 Leviski Hoje na noite eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse hiena vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A platéia bate cabeça Vai deixar Ganha Tá suave, tá suave, tá suave Mano Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de um agão E o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Maluque Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem praile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do Freestyle Não Você não é a rainha do Freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima No Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei de Speed Flow Mas Tá ligado Manoque Agora eu vou rimar No Dona e Sul Que na batida Eu vou dizer Você é a terceira Manoque E você que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com Speed Flow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado No meu manoque Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza Improvisada Com certeza Eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente Não é nada Afe 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 Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Lino Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso E mando bem A gente pode perder Ganhando do Lino Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é a insensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá 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 Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Não pra entender Então eu demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yei 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 Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem que seus quatro passos Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o mega sorte Aaaaaaai Aiaiaia Aiaiaia Aiaiaiaia Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi que informe o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim o nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Aqui no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, você tem minha farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E você fala um tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais tento, tô mentindo de verdade Yogi, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa você pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom, eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu, meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra Bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores De falta no arco-íris Ai, 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 ai Recém-corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a mim pep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso humano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu teve poço Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Forte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha no rimo de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha meu mano Me apresenta Eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É por o ódio da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha você chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando várias vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa guia é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um lock? Se é prato eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok e eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um lock Pois cê é um boy mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Eu tava ansioso Por esse momento Trocar com o meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse Ir pro nacional se virando Não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza? De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Se a rima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pancheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Aí! Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa, ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e falar de pai, esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim, só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura, bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu, melhor MC do ano, os adrede tá de azul Aê, os MC que não tem flow reclama do meu Quando acerta a flowzada, certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima, só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit e esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado, fuso pio alto, eu me destaco ao seu arrombado Eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha aí esse frustrado Nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca pra eu te espancar de novo É isso rapaziadinha Foram exatamente 2 horas e 10 minutos aqui reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Ficamos exatamente, é isso mesmo 2 horas e 10 minutos reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimão Sulo HD É isso, tamo junto É nóis, falou